Um belo dia, a destemida jaguatirica treinava por aí. Quando percebeu pegadas diferentes no chão, pareciam ser de uma onça pintada, seriam do Ginga, mascote do time Brasil? Seria um sonho conhecer quem a inspirava. Não muito longe dali, Ginga estava se exercitando com afinco. Quando também percebeu pegadas diferentes. Pelo tamanho, eram de outro felino. Decidiu seguir as pistas, os dois procuraram, 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 até que se encontraram. A jaguatirica ficou muito feliz e pediu a Ginga. Quero ser ágil, veloz e me desenvolver nos esportes como você. Me ajuda! Ginga prontamente atendeu ao pedido de sua nova amiga. Mostrou o basquete, o tênis, o vôlei. Como ela aprende rápido, como é habilidosa. Vamos fazer só um último teste? Ginga então levou a jaguatirica para treinar com as crianças. Juntos fizeram corrida, saltos, polichinelo. Como ela é simpática, carismática, as crianças estão adorando. Assim, Ginga teve certeza. Ela estava pronta para uma grande aventura. Você será a nova mascote dos Jogos da Juventude. Um evento multiesportivo organizado pelo COBE que reúne os melhores atletas jovens do Brasil. Agora, nossa querida jaguatirica só precisa de um nome. E você será muito importante nessa missão.